A capacitação está acontecendo no Centro Educacional São Francisco de Assis, no bairro Seriema. Em sala estão os conselheiros tutelares eleitos em outubro de 2019, que foram votados pelos caxienses. A formação tem por objetivo preparar os conselheiros sobre as reais competências do Conselho Tutelar e dos Conselheiros, dentro da rede de proteção social. A capacitação está sendo oferecida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Hoje a gente tratou exatamente da parte das atribuições dos conselhos tutelares, do que eles devem e não devem fazer, e da própria desconstrução de alguns mitos em volta do papel do Conselho Tutelar. E aí, se o Conselho Tutelar deve fiscalizar bar, se ele tem que tirar criança de boate, adolescentes de boate, então a gente está fazendo todo esse processo de desconstrução de alguns mitos, e deixando claro quais são as funções que eles têm realmente que atuar. E foi feito esse momento, essa de hoje, especificamente para os conselheiros, para os suplentes e também os conselheiros do CMDCA, para essa formação, porque vão começar o seu trabalho assumindo o seu compromisso como conselheiros tutelares. O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo que deve ter atendimento disponível 24 horas e responsabilidade de zelar pela proteção dos direitos humanos, em especial de crianças e adolescentes, em casos como agressão, maus-tratos, abuso, dentre outros. Cabe também ao Conselho Tutelar acolher menores que ficam desamparados, sem ter parentes que possam abrigá-los ou quando são retirados do poder familiar. O mandato de Conselheiro Tutelar tem duração de quatro anos. A posse dos atuais conselheiros que estão em formação vai acontecer na próxima sexta-feira, dia 10, no auditório da Prefeitura de Caxias, a partir das nove horas da manhã. Dentre as atribuições do Conselheiro Tutelar, estão atender e aconselhar os pais, requisitar serviços públicos, informar ao Ministério Público sobre as infrações, requisitar certidões de nascimento e de óbito de crianças e adolescentes, representar contra a violação dos direitos, representar ao Ministério Público, para efeito de ações de perda ou suspensão do poder familiar, após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural. Está servindo principalmente para desmistificar muitas coisas que a sociedade, mesmo às vezes, cobra dos próprios conselheiros, às vezes, o que não é até atribuição do Conselho, então a capacitação está servindo para fazer esse diferenciamento. E também sobre as atribuições e saber como resolver, como medir, como fazer essas medidas em cada caso, e é responsabilidade, na verdade, uma das atribuições dos próprios conselheiros.